Posso falar na coisa que eu tô pensando? Claro, fala. Eu não tô pensando hoje, nem ontem, nem... por causa de tudo que aconteceu. Mas eu já tô pensando há um tempo. Eu tô pensando num filho. Eu não sou estéreo, como você pensa. Eu posso ter um filho. Mas é que, como eu tomei pílula há muitos anos, talvez eu não consiga engravidar assim, rapidamente, entende? Aí eu conversei com um médico lá na clínica, o tempo que eu tava lá, e ele disse que, diante disso, talvez eu tivesse que... é que fazer um tratamento pra poder engravidar... O que é que você acha? Eu acho que a gente não tem que falar sobre isso agora. Não é momento. Mas você sempre quis ter um filho? Pois é. Eu quis. Ainda sonho, ainda quero ter filhos. Mas não... Mas não comigo? Mas não é o momento. Não dessa maneira. Ah, mas de que maneira? Eu posso ter filho, como qualquer outra mulher. Ótimo! Fico feliz por você. Mas eu não posso, não penso, e não quero ter filhos nesse momento. Mas por quê? Por que a gente não pode ter uma criança sob a nossa responsabilidade? Seria um ato criminoso botar no mundo um ser que já nasce com a possibilidade de ser abandonado? Sérgio! Ai, meu Deus, Sérgio. Eu não pensei que o nosso casamento corresse tanto risco assim. Desculpa, eu tô com uma dor de cabeça horrível. Espera, espera. Eu ainda não acabei de falar tudo o que eu queria falar. Se você me der mais um minuto de atenção, aí eu concluo. Fala. Então, eu pensei que... Que eu podia fazer esse tratamento. E aí, se eu engravidar, a gente pode ter o nosso filhinho. Ou então a nossa filhinha. Que, pra mim, tanto faz, né? Pra você faz alguma diferença? Continue, Eluísa. Não, é porque você sempre disse que queria ter um menino pra poder levar pro Maracanã, pra poder assistir os jogos. Quer dizer, se bem que as meninas hoje em dia também já nascem... Eluísa, termina de falar o que você começou a dizer que eu quero falar. Não, é que... Bom, se esse tratamento não der certo... Se não funcionar... Aí eu pensei que a gente podia... Adotar uma criança. É. Eu nem mento. Você pode escolher o que você quiser. Um menino, uma menina... Você resolve. O que que você acha? Eu acho... Que eu quero dormir. Esse não é o momento mais propício pra conversar sobre isso. Sem desculpa, mas... Não dá. Fica pra um outro dia. Ele vai ficar no outro dia. Ele vai ficar no outro dia. O que você acha que... O que você acha que você achou? Lá muestra é o mais positivo. Ele vai ser que você mexe no outro dia. Ele vai ficar no outro dia e vai ficar no outro dia. Então, você deve... Ei, você não tem que ser. Amém. Amém.